E aí, você que é o primo daquele c*****? Não, eu sei que é você. Vamos. Se a literatura me ensinou alguma lição, foi que para conseguir uma coisa que parece impossível, absurda ou mágica, é preciso cumprir uma série de requisitos. Parece que o Juan Pablo está tendo um pesadelo. É só uma dermatite nervosa. No pior dos casos, é preciso construir um mundo novo. Escuta aqui, c*****. Vai para Barcelona com a sua namorada, aparece na universidade e espera as minhas instruções. Eu fui porque achei que seria bom, um pouquinho de normalidade, sei lá, mas eu não reconheço ele. Quem vem para cá namorando, nunca aguenta e termina. Eu falo por experiência própria. Como você se chama mexicano? Eu sou Juan Pablo, eu sou do México. Um mexicano, um muçulmano e um chinês. Parece o começo de uma piada. E então, o impossível se materializa. Cara, depois de pensar muito, eu acho que essa história é um relato clássico da transformação do herói. Filho, gostava de ligar para sua mãe no Natal. Com quem acha que está trabalhando, idiota? E aí E aí E aí E aí